A cobertura da TVE na Expo Inter 2017 tem uma novidade. O programa Rio Grande Rural terá transmissões diárias de segunda a sexta a partir das 5 horas da tarde, direto do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Os grandes temas do agronegócio e da agricultura familiar serão tratados na atração apresentada por Renato Martins, junto com Marco Medronha e Ellen Bonon. O Rio Grande Rural terá uma hora de duração para destacar tudo o que acontece na feira e receber convidados na Casa da TVE e da FM Cultura na Expo Inter. Quadragésima Expo Inter é na TVE. Mais democrática, mais rural.